Salve a natureza, esse é o canal do Bicho Paulistano e hoje nós vamos falar sobre o animal que causa a maioria dos acidentes domésticos. Nem cobras, nem aranhas, nem ratos, nem a... meu irmão. Nenhum desses é o animal que mais causa acidentes no Brasil. Sabe qual que é? O escorpião. Ao contrário do que muita gente pensa, os escorpiões não são animais ativos, muito menos chamativos. Eles são muito discretos, passam a maior parte do dia dormindo, em tocas úmidas, lugares escuros. E a grande maioria deles não passa de alguns centímetros, como esse escorpião amazônico aqui. E é somente com a luz da lua que ele se sente à vontade para caminhar. O alimento desse animal aqui são pequenos invertebrados. Então ele vai comer insetos, baratas, tudo aquilo que for pequeno, que cair no poder do veneno desse ferrão aqui. Todos aqueles bichinhos pequenos de jardim, principalmente baratas, ele gosta muito, besouros. Ele vai se aproveitar e vai comer. O problema desses animais, gente, é que eles são de coloração geralmente. Acastanhada, marrom, preto. Aquele camuflado power, sabe? Aquele camuflado que funciona mesmo. E como eu disse a vocês, ele não gosta da luz, até porque esse animal aqui, olha, ele está só andando na minha mão. Eu tenho certeza que é porque ele quer sair dessa luz aqui do estúdio. Mas é rapidinho, eu prometo, viu? E como eu disse a vocês, são animais que gostam de passar grande parte do tempo em lugares escuros e úmidos. E nós sabemos que nossas casas são perfeitos esconderijos para pequenos animais como esse aqui. Afinal, todo mundo tem aquele cantinho da casa que não limpa direito, que deixa ali no canto, né? Que vai acumulando sujeira. E aí, cara, você começa a acumular sujeira, isso atrai o quê? Atrai as baratas, atrai os insetos, formigas. E aí, o que você tem ali? Um abrigo e a comida perfeita para esses pequenos seres aqui. Os escorpiões. Pior que tem muita gente que gosta do escorpião. Eu conheço muita gente que tatua o escorpião, não só pelo signo, mas pelo que ele representa. Agora, aqui no Brasil, são poucas as espécies que representam um interesse médio. Seriam os principais o escorpião amarelo, que é o Titius segulatus, e o escorpião marrom, que é o Titius baiencis. Todos eles têm peçonha sim, esse aqui tem peçonha sim. Ele não está se sentindo incomodado, não está me relacionando como um predador, nem como uma presa, né? Acho que o tamanho aqui não vai confundir com um inseto. Porém, vocês podem ver que aquele mito de que é um bicho bravo, esse mito está quebrado. Então, Jiroto, seu maluco, por que esse é o campeão de acidentes domésticos? Porque a gente não consegue enxergar ele direito, esse que é o grande problema. No meio da cidade, obviamente, as chances são menores, mas comece a colocar lixo para você ver se não acha uns desses aqui. Na plena São Paulo, por exemplo. Eu conheço casos aqui próximos que já foram registrados. Ué, não teve o craque neto? Ô, qual craque neto? Não está batendo infestação de escorpião aí no seu condomínio? Pô, cara! Finalmente falou uma coisa útil na TV, hein? Olha só, educação ambiental. Faz tempo isso aí, faz tempo. O que a gente tem que fazer, se você morar num lugar em que haja possibilidade de encontrar com um bichinho desses aqui, ou com uma aranha, por exemplo, Chacoalhe o sapato, se você tiver uma fazenda, por exemplo, principalmente, né? Trabalhando no campo, morando no campo, etc. Chacoalhe seus calçados, suas roupas antes, porque é nesses momentos que acontecem os acidentes domésticos com escorpiões, os tão famosos. Ah, mas aí o que acontece, né, com o acidente do escorpião? Bom, se a pessoa for alérgica, lógico, pode dar muito errado. Porém, a grosso modo, é mais ou menos assim. Aquelas pessoas, por exemplo, idosos, crianças, ou então, animais domésticos, se tomarem uma picada de um amarelo ou de um marrom, podem sim virar óbito, podem sim vir a ter complicações bem graves, certo? Geralmente, adultos saudáveis vão experimentar aí sintomas nada agradáveis. Não tô falando que é tranquilo, tá bom? Só vou falar que, ó, você não vai morrer por causa disso. Então, primeiro de tudo, mantenha a calma, tá? Mantenha a calma, procure um hospital. Porém, é isso, não dá pra vacilar, ninguém quer tomar picada, ninguém quer ficar doente. E muito menos idosos, crianças e animais domésticos, né? Então, a gente tem que estar sempre de olho. Esses animais não são nossos inimigos, esses animais não querem o nosso mal. A gente simplesmente deu a eles o azar de compartilhar o mesmo lugar. E agora, o que fazer? Tudo bem, você pode matar, mas isso não vai mudar nada. Eu acho que a gente tem que respeitar esses animais e, acima de tudo, aprender com todos esses erros que já aconteceram até hoje. Então, vai mexer ali no quintal, vai mexer ali em telha caída, em entulho. Primeiro, não deixe chegar na situação do entulho, óbvio, senão vai atrair isso. Vai atrair rato, vai atrair barata, vai atrair tudo de ruim que você pensa, que você fala que os bichos são nojentos. É, tô vendo quem é nojento. E é isso, vamos respeitar esses animais que estavam no planeta bem antes da gente. São animais fantásticos, incríveis. Vamos admirar eles, além das tatuagens, além dos signos e das bandas de rock, tá certo? Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e salve a natureza. Até a próxima!